. 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 O que que é isso? Com licença, com licença Oh, desculpa senhores, não vi vocês aí O que que é isso? O esqueleto, o que você fez, mano? O que você andou fazendo esse tempo, mano? Esqueleto? Ah, não, eu sou o primo dele Eu sou o Bob O Bob? O Bob, o que que é isso que você deixou aqui? Isso daqui é minha beleza Eu não posso sair sem ele Tem uma granada em cima da mesa, mano, que isso? É porque a minha beleza é um estudo Ai, beleza, mas e cadê o esqueleto falando nisso, então, velho? Tá doente Pra me ver no lugar dele É que somos muito parecidos, mas eu sou mais bonito Tá, cara Então você acha, então, mano Mas olha aqui o esqueleto, eu não sei não, velho Mas você tá precisando mesmo arrumar o seu cabelo Eu acho que isso daí é melhor nessa vassoura, né, não, velho? Pra dar uma arrumada aí Isso daqui eu faço a sobrancelha Mas então, Mob Em seus lugares, todo mundo Blaze, o que que é isso aqui, cara? Olha, não sei não, professor Não sei o que é isso, não Não sei não, mano Ai, cara Agora o pessoal chega Começa a colocar coisa de beleza na minha mesa O gordo drama aqui, ó Sempre girando e feliz Ah, e falando nisso Eu instalei uma coisa nova aqui na escola Pra ver se para com as explosões e tudo mais Eu instalei um alarme de incêndio, mano Então eu espero que... Professor, professor, professor Oi Eu tô ISG Eu tô ISG Hã? Que que é isso? É ISG? Nunca ouvi falar do ISG? Ah, não O ISG? ISG Hã? Que que é isso? Vou mostrar pra você Vou mostrar, vem cá, vem cá, professor O ISG? É, vem cá, o ISG Ele é uma pessoa muito bonita Vem cá Olha o ISG aqui, ó Pedrão, tá doidão Olha aqui, olha que bonitinho Olha o ISG Caraca Ai, mano, o que que é? Ô, professor Oi Eu acho que o Bob tá com um problema lá dentro Eu acho que ele não consegue sair, não Ô, Bob O que que você tá fazendo aqui? Oi Deu tirar uma selfie, cara Oi, de novo, você? O que tá acontecendo? Nossa Paparazes? Olá Ai, velho Ô, Bob Vamos começar logo a aula, velho Esse Bob tá se achando demais Ô, Bob Vem, sai aqui pela porta Vem, cara Vem logo, velho Sai Olha isso aí Olá, Bob Passa aí, Bob Isso é o que? É o Michael Jack O que é o Michael Jack? Travou Acabou Peraí, peraí Peraí Ok Ok Ó, o Whiskey É o Whiskey Whiskey, pai Whiskey, pai Professor O que que é o Whiskey, ô zumbi, velho? O que que é isso, cara? É o Whiskey É o Whiskey Tá, mas enfim Ó, seguinte, Bob Aproveitando, né Que o Whiskey O zumbi, né? Tá engraçadinho hoje Fazendo estátua das outras pessoas Hoje a aula vai ser Construa a sua estátua, velho Sim Vai ser uma aula É, uma aula O que que é isso, mano? É isso Minha obra de arte, pessoal Ficou muito bom Não, calma A aula ainda nem começou Peraí Eu vou colocar aqui Espalhar aqui pra vocês Alguns Como eu posso dizer? Algumas estátuas E vocês vão ter que modelar elas Cada um mob, né? Vai ter que ir a sua vez aqui E construir a sua estátua E falar o que essa estátua Ela, tipo É Como eu posso dizer, mano? Ela demonstra pra você, sabe? O que que você sente Ao fazer ela Tudo mais Ó, cada um tem a sua aí Esqueleto Quer dizer, Bob Você fica nessa Aranha Vai pra aquela ali, ó Pega uma estátua dessa daí Vai ali, ó Escolha qualquer uma dessa Ok E podem começar a fazer, então As suas coisas, né? Bom, Bob Acho que já deu tempo Começando, então Vai com você, cara Que que é isso? Que estátua que é? Esse daqui é o meu primo, né? Eu fiz uma representação Do que ele estava fazendo Ele não estava doente Na verdade Ele estava cantando Uma garotinha Peraí só Ele estava apaixonado Então Peraí só um minutinho, professor O que? O que foi? Um minutinho O que? Hum O que você está fazendo, cara? A aula é aqui, mano Estou vendo uma arte aqui Um minuto Preste atenção na arte Ah, ok Ok, ok Eu me desculpe Eu me desconcentrei aqui Eu não posso ver no espelho Então, professor Então Essa menina estava dando Uma cantada No meu primo aqui Estava dando uma cantada E se apaixonou E ela deu corda Para ele, mano? Entendeu? Deu, deu Ainda não Mas estou tentando Será que ela, mano Será que ela vai dar Será que ela vai dar Aqui, mano Acho que ela deu corda Assim, hein, mano Deu corda Deu muita corda É menina fácil, né? É legal Você não acha que ela Está passando demais? Não, mano Ela ficou até passada Está vendo? Passou do ponto Ai, mano Vamos para o próximo Cara Que que é isso aqui? De quem que é isso daqui, mano? Olha, professor Eu me identifico muito Com o Slender Porque Sabe quando você vai no banheiro E você fica procurando papel? Então Eu acho que estou explicado por quê? Esse é o Slenderman do Cocô, então, mano É o Slenderman do Cocô É, velho O Cocô é forte Aqui, né? Mas você entendeu, né? Olha aqui, mano Olha o Slenderman, mano Do Cocô aqui, velho Olha lá Olha só O Cocô O cara caga e acabou Isso é coisa do Bob, hein, mano O Bob O que você está fazendo aqui, mano? Eu tenho certeza É, você, mano Não tem nada a ver, não Não tem nada a ver com isso, não Eu só estou achando estranho Por que o Slender está fazendo Com essas duas meninas aqui no mato? Olha, Slender Slender Sapadinho, né, mano? Mas beleza Vamos para esse aqui De quem que é esse? Estou com vergonha O que que é isso? Aranha Esse é seu, Aranha É, meu A novinha não me quer Só porque eu vim da ronça Mano, é celebridade brasileira, pessoal Eu tive que fazer, né, mano? Você está ligado, né? Mandando passinho do Romano Que estou com vergonha Estou com vergonha Oi, você está de brincadeira Olha, olha a perna do cara, mano O cara teve uma, sei lá Quebrou, mano E está dançando Eu passei do Romano, pessoal Mano, esse Esse está de brincadeira aqui, né? Tá, mano Está só de brincadeira Só pode, mano Só pode estar de brincadeira, mano Só pode estar de brincadeira Só pode A novinha não me quer Aqui, ó Ai, mano Muito bom, mano Tá, ok Ô, peraí Ô, Bob O que é isso aqui Em cima do seu, velho Esse negócio Ele ficou frio, mano? Não, na verdade Meu primo Meu primo está esfriando a cabeça Porque ele não aguentou a piada Ele está esfriando a cabeça Ele está esfriando a cabeça Ele não aguentou Essa piada da corda A melhor solução era essa Friar a cabeça Esfriar a cabeça Não, não Ih, parece que está ficando Com a cabeça quente Parece que está ficando Com a cabeça quente Tá ficando, primo Você está bravo Depois eu volto no seu primo Então, tá, Bob? Ah, zumbi O que é isso aqui, cara? Vamos abrir aqui Tenha calma nessa hora Vamos abrir devagar Devagar A calma nessa hora Vamos abrindo Vamos abrindo Abrindo, abrindo Então, o que você achou, professor? Não, eu não estou entendendo nada O que é isso, né? Um cara Abaixa Primeiro, o que é esse negócio Preto aqui em volta dele? Então, era uma produção Para ninguém ver Era muito assim Ninguém poderia Que papo é esse? Que papo é esse? Esse aqui é o rei da sopa, professor É o rei da sopa Esse daqui é o... Desce, desce Olha a carinha dele Que bonitinho Nossa, mano Se isso ia ser bonito Mano, não quero ver Nem o que ia ser feio Nossa, essa nota foi estouro Esse desenho é um estouro Ai, cara Muito bom, mano Estouro de nota Olha lá Entra, ele ficou de cabeça quente Então, seu primo, mano? Ih, ficou de cabeça quente Não gostou, não Da arte do Pedro Não faz dúvida, né? É Acho que agora Não, não, não Pera, mano A escola não Que eu instalei a lá Me encontrei incêndio na escola, mano Lá não, mano Não, subi Não, subi Não, não, não Não, não Mas, bom, Mob Seguinte Aproveitando que Vocês estão bem criativos, né? Construindo Olha que professor lindo, né? Acho que isso daqui Deveria ser a estátua da escola, né? Como a escola, mano Agora ela foi reformada Vocês podem ver que a entrada dela Só hoje, né? Que o Bob Para passar por aqui Precisou dar uma quebradinha nela E tudo mais Ó, pessoal Que espada é essa aqui no chão Do chão da escola, mano? Que que? Bob, você é coisa Estava no cabelo do Bob, mano Eu tenho certeza Qual é, Bob? O que que o meu pente Tá fazendo aqui, né? Desculpe Me desculpe Eu vou levar pra casa Desculpe Aproveitando Ô, Bob Já que você tá com garfo aí Na cabeça Toma aí, ó Aproveita e te arranha aí, ó Mano Agora, pera, pera Pessoal Agora é o seguinte Vocês vão Eu quero ver O que que vocês conseguem Tirar da cabeça do Bob, mano Cada um, mano Eu quero ver a coisa mais bizarra Que que vocês encontram Aí dentro do cabelo dele, velho Vai lá Você vai começar Faça fila Mano, faça fila, velho Faz fila Começando aí, então Pela aranha Vai, aranha O que 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 você tira mais bizarro Da cabeça dele, cara? Ah Vai ser Que isso, mano Meu Deus do céu Que 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 é isso, velho? Que que é isso, Bob? Cuidado com... Cuidado com a minha cabeça É quase um portal do Nether Calma Calma Força, força, força Eita, saiu isso Calma aí, pessoal Agora é minha vez, hein Calma aí Ah, consegui Consegui Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó O Bob, agora O pessoal já tirou Explica Que que é isso aí, mano Que tava dentro dessa cabeça agora, mano Essas coisas que a galera tirou Dá uma explicada, mano Ah, professor Eu não faço ideia Não faço ideia Não sei Meu cabelo não é tão grande assim O cabelo é muito bem feito Mano, você entra dentro do cabelo do Bob É um portal Não, meu Deus Socorro, mano Tá me puxando Ai, cara É um portal lá pra dentro Porra, mano Mas, ó Ô, Bob Você realmente não sabe Que que é esse carrinho Esse buraco de neve Esse bolo de casamento Que tava aí dentro, não, mano Não, não Não faço ideia Não faço ideia Mas tudo bem Ó, aproveitando, então Que a gente tá nessa onda Das estátuas e tudo mais Ah, como Essa estátua aqui ficou muito legal, Mobs E vocês tão bem criativos Pra fazer, sei lá O Primo Esqueleto O Slenderman O Rei do Combo O MC Brinquedo Eu quero que agora, né Todo mundo, mano Já faça aqui em cima, né Eu vou colocar quatro estátuas aqui E cada um de vocês Vai ter que fazer A versão do professor, mano A melhor Claro, né O professor mais bonito E quem fizer o professor mais bonito Tira a maior nota, ok? Então vai lá Fiquem Alavante, caras Caramba Ó, Mobs Estou bem ansioso pra ver Como ficou As estátuas Tá prelo, velho Que que Ah, não, velho Vamos começar por essa daqui, mano Isso daqui é de quem, velho? Quem fez essa estátua? Por favor, explique, velho O que você acha, professor? Olha lá O que que você está ali glorificando de tão lindo? Claro, que é o Bob Desejando ter aquele corpo ali, né? Que não tem corpo nenhum O Bob, o que que aconteceu com o seu cabelo, velho? O que que você já fez, mano? Ué, não sei Peitearam ele, cortaram, na verdade Foi bullying Para você raspar o meu cabelo Deixaram o seu cabelo mais, assim Mais gostoso Eu não sei Parece que a pessoa gostou do seu cabelo Olha aí Que que é isso? Eu estava... Ah! Esse daí é o botão do... Botão do gostei, mano É... Não Bob, só pra te falar É... Eu não... Não glorifico o lixo Caraca 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 Damn Ah, esse daqui é de quem, mano? Quem fez esse aqui, velho? Fui eu, fui eu, professor Aranha Você gostou? É... Até o momento Acho que é o mais normal Mas explica, velho Esse aqui é o... É o autêntico serolzinho na mão, tá ligado? Só soltando a pipa de boas Olha aqui Pipa do... De boas Serolzinho Serolzinho na mão Vou cortar, vou cortar Ei Não, não Não Fique esse pau na mão dele aqui, velho É pra não cortar a mão com o serol, tá ligado? Parece um pau de selfie, professor Um pau de selfie Ai, mano, é legal, legal Galera, vocês vão colocar nos comentários qual é a melhor estátua, mano Esse daqui é Blaze O que você tem? Mano O Slenderman do Cocô encontrou o H Olha, professor É quase isso, professor Só que é o seguinte A gente tem um problema aqui É que... Sabe esse seu papel? Eu vou precisar só um instantinho que eu vou no matinho aqui, ó Só um minuto, velho Calma aí É, mano O cara tá olhando pro papel Eu tô até com medo Mano, que que é isso Que... Mano Caraca, ô Bob Você andou a cabina aqui no vaso antes de mim, mano Por que, cara? Isso daqui é obra sua, professor Isso daqui é obra sua Isso daqui não tá... Caraca, como é que tu saiu de dentro de mim, velho? O cara só olhando... Saiu um outro inter-esqueleto aqui Porque foi isso, velho Saiu um alien Saiu... Que isso, velho Ai, mano, legal E que que é isso aqui, ô zumbi? Professor, é você Você é rico É uma explosão de riqueza Olha aqui por explosão de riqueza Você é, professor Olha que mentira Os zumbis têm uma... Professor, mas acontece assim Tem vidas, tem universos Tem explosões, tem chacabuns Que acontecem nessa escola Então, professor Você poderia mexer nessa alavanca aqui rapidinho? Por favor, é uma coisa simples Não tem nenhum problema Não, não Não, professor Não, porque eu instalei alarme de incêndio Na escola E nós vamos fazer um episódio Ah, que é isso, mano Quanto é ter... Não O professor sumiu O alavanca de incêndio protegeu ela Mas, galera Bom, votem Votem qual estátua que vocês acharam mais engraçada Não se esqueçam de deixar o gostei O botão do gostei com o pessoal O zumbi me cutuca com o botão de gostei Vai, vai Dá cutucado Galera, deixa o gostei no vídeo Muito obrigado por tudo Valeu e fui Pessoal Oi Epa, pera aí, professor Olha aqui, olha aqui Olha aqui Oi Eu fiz o autêntico Goku se liga Olha a jinkidão Olha aqui Caraca Caraca, moleque Tchau 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 Tchau